Sou da cultura de rua, sou underground Porque a pista sempre foi o meu playground Tu foi criado a leite nenhum e sustagem Jamais era suportar o peso da minha bagagem Se cai para o Greft & zie para a gata Com Jardim Janhee Perceição Calma Wario 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 Meu cran到 São tar Porque cê tá ligado, mano? Quero que você se ferre Soldado da pista, mas esqueceram que você é BR Cê tá ligado, mano? Chega que está muito organizado Vem Orochi, vem batalhar Cê tá ligado, mano? Escudir que eu vou falhar Eu só pra representar Cê tá ligado, mano? Eu sou talibã Vem no sapatinho forte, abraça o pulcão, a linha do trem Não tem pra ninguém Porra, satisfação, cara Aí, caralho Gostei pra caralho É o nariz, rapaz Fica quieto, mano, tá indagando minha jogada, caralho Porra Vem o beatbox aí Vambora, brother Vambora É hipocrisia Tá indagando minha jogada Vamo lá, vamo lá, moral Faz aquele responde 5 metros Tut Ele faz o que ele quiser Enquanto eu mando a improvisada Ê, Jeffinho, ninguém te perguntou nada Você quer cortar a minha improvisação Acabou, Bolsa Família Orochi se ferrou Pezão foi eleito, então ele te salvou Bagulho é muito sério, o nariz diz é curubu Tanta coisa aconteceu, bate de frente que fudeu Esse é um emo com um nariz maior que o meu Orochi O tal do verso é comum Fura o nariz furar o beiço Fura o bumbum Fura o bumbum Fura o bumbum Esse é o talento Tá precisando de alimento Bagulho é sério, eu tô te falando Na tua esquadra a comisa tava boa Tua costela igual tecla de piano Puta Que pariu Tá ligado, mano, essa coisa aconteceu Você falou que eu como na tua escola junto com a multidão E você que pega a doce da linha do treino com o Armidamião Pega o meu Pega o meu Pega o meu Pega o meu Avisca Rodney tá pra mim Rodney Ah, vou te falar Tá indagando a minha jogada Já vai começar o Jeff e o Chora Eu vou ser honrado pra caralho É mesmo Ele tá indagando a minha jogada Se o balde tá canando, senhor Orochi, vocês querem ver o quê? Sangue 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 no bagulho doido que eu chego pra te dizer Ele quer ver eu ter sangue e esqueci que tu tem HIV Bagulho é muito doido, tá ligado, é o seguinte Forte abaço pro Yuri melhor que Maulino Beach Tá ligado, meu parceiro falando de novo, mano a polinha Você é moito, é magrelinha Bagulho é sério, Orochi faz a desdobra Se tu perder pra mim, tu vai pra casa e se corta Se corta Se liga, meu parceiro, tu é acabado Vai pegar a gilete que eu fiz o cabelo e vai arranhar o braço MC Orochi, Zona Sul ou Zona Norte Que eu é fone, system off, a down e dá pros lipnotics Tá ligado Tu ouve duality, mas bate de frente com transante Fatality Meu parceiro, que eu tô tranquilão MC Orochi, terror da improvisação Menon, bagulho diferente que eu vou te falar Tu é o primeiro MC que conseguiu me sufocar Manaria na mão que a minha Porra É um relogio fudendo você Tem que ficar 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 Sai de volta da capela É muito foda É melhor do que eu Deixa ele Mas é moção Zé Corubu, né? Zé Corubu, tá ligado que o freestyle é surreal Zé Corubu pra você nem falar nada que é o pica-pau Na moral, vou falar pra sua Hiv MC Orochi tem gonorréia pelo cu Vem no sapatinho, eu me destaco Porque cê tá ligado, mano, eu chego aqui só no improvisado Oi, na moral, sua gima é muito falsa É pesão e nem a Dilma hoje te salva Oi, vem no sapatinho, tá ligado, eu mando a R.I.A.P Oi, tá ligado, mano, eu sigo no improvisado Oi, vem no sapatinho que eu me destaco Se liga no papo que meu verso é muita treta Eu não corto meu braço, mas Josi corta sua cabeça Oi, vem no sapatinho, eu mando na disposição Se liga no meu papo, na sagacidade Sua rima já tá mais magiada que Lagoa Azul passando na sessão da TAP Oi, eu ainda tô viajando lá fora Roda cultural, batalhar no tanque, o que cês querem ver, segue Roda cultural, batalhar no tanque, o que cês querem ver, segue Duas e duas É flamenguista, minha rima é muito louca Orochi joga bola, bolada do queixo e cabeçada no céu da boca Oi, vem no sapatinho que aqui não tem mistério Eu jogo futebol, não falando se é do Anirã Oi, tá ligado, seu botico, mas lá que o gol do Maracanã Oi, meu parceiro, vem no sapatinho que eu vou te matar devagar seguindo só no sapatinho Tranquilão Orochi, minha rima é maluca, papo de futebol aqui tá Tá ligado, mano, não se engana Oi, tá ligado, mano, eu chego aqui mandando É igual Lagoa Azul e tô menor puta que pariu Tua rima é mais manjada que o final de Avenida Brasil Vai te matar Essa rima eu já mandei, tu veio aqui e mandou de novo Avenida Brasil, é na moral Oi, vem no sapatinho que é sofistyle surreal Avenida Brasil, mando não proceder Avenida Brasil, hoje o caminhão passa por cima de você Passou esse mau caminhão, falou de Avenida Brasil, tu é chifrudo igual o Tufão Meu irmão, tu é adultério, quer um bate-volta, tu cavou teu cemitério Vai na moral, tranquilão, mando na adrenalina É o Tufão e você é parente da Mãe Lucina Aí você tá ligado, eu tô tranquilão Só foi o Orochi, eu te bate-volto e tu volta pro lixão Falando em Mãe Lucinda, tu é um sequela Minha mãe me jogou na BR, tua mãe te jogou no lixão dela, da Mãe Lucinda Então seja bem-vinda Puta que pariu, tua magreza me lembrar, tu é Zé Pilinta É Zé Pilinta no lixão, eu sigo no improvisado Me jogou no lixão e sua mãe te tacou dentro do vaso sanitário Cê tá ligado, é a mesma merda que se compara o seu nível Cê tá ligado, eu chego, mando freestyle que é difícil Eu mando no sapatinho, se eu sou merda, por que que você se expira em mim? Tô tranquilão, meu parceiro, sem neurose, sem caô Merda que se expira em merda, só resulta em cocô Ei, nem cocô, namorado se fudeu Eu não me inspiro em MC que tem um nariz maior que o meu Não quer, na moral, eu tô tranquilão Oi, vem no sapatinho, eu mato na improvisação MC maior com o nariz maior que o teu, lógico Por isso que você fez seu próprio atestado de óbito Você se mata sozinho O que ninguém tem é a nareba maior que tu, meu amiguinho Eu me mato sozinho, eu mando no proceder Eu não me mato sozinho, mas hoje é você que vai morrer Aí você tá ligado, o bagulho tá sério Oi, tá ligado, Orochi, o freestyle aqui, não tem mistério Yo, eu mato na improvisada Tá ligado, tu não tem nem namorada Eu tenho de amarra no peru Se liga, camarada, por que a tua priminha tá com a baixota mal lavada Não, não tem nem 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 nem